Sonhar tendo criança é esperança, é vida, é alegria. Agora, sonhar tendo gêmeas é dupla bênção. É uma nova situação na vida, se não for um filho que Deus quer que você tenha, né? Porque às vezes o filho fica pedindo para nascer. Mas sonhar tendo, parindo, é muito bom, é um dos melhores sonhos que tem. E se sonhar tendo filhos duplos, gêmeos, quer dizer que é bênção duplicada. Só não é bênção quando a mulher sonha parindo, tendo filhos, e esses filhos são deformados ou macabros. Aí significa situação macabra. Mas sonhar tendo bebê é um dos melhores sonhos que você pode ter. Tanto pode significar tendo bebê mesmo, ou o bebê querendo nascer, ou uma situação que venha a nascer. Na Bíblia não fala que a mulher pariu e teve um lindo bebê, e o dragão saiu correndo atrás da mulher, e a mulher saiu correndo com o bebê nos braços, e o dragão jogou um fogo, e a terra abriu a boca e engoliu fogo. Esse bebê não era a igreja, não era a nova situação, né? Então sonhar tendo bebê é a nova situação. Bebê de peito, nova situação com sentimento, ou sentimento. Bebê que não é seu, sentimento que não é seu. E assim por diante, tá? Gostou do assunto? Veja aí. Sonhar com bebê. Jói Uso de Assis. Você bota assim, sonhar com bebê, Jói Uso de Assis. Bota no Busca. Tudo que você quiser saber, você me dá o prazer de tentar responder. Tá? Quem sabe eu nos clareço, né? Ok? Então, é um sonho muito bom, moleque. E se você quiser ter filho, tome em duques. É, e vamos ter filho. Mas se não for, pode ser uma situação normal. Uma situação boa que nasceu pra você. E é dupla. É dupla de dois. E tem dupla de três, é? Não, mas...